J mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Ex-procurador da República, Marcelo Miller, é suspeito de aceitar oferta de R$ 700 mil para ajudar Grupo J e F, de Joesley Batista, a obter informações para fechar delação premiada. Agora, Miller e Batista viram réus por corrupção. Prazo para saque do abono salarial do PIS-PASEP terminou nesta sexta-feira. São Bernardo anuncia a construção do novo Centro de Atenção Psicossocial Silvina. Dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde trazem preocupação às autoridades da área. Vacinação infantil não atinge metas na região do ABC. Caixa Econômica Federal atribui avaliação financeira à cidade de São Bernardo do Campo. Fique por dentro dos últimos acontecimentos no cenário político local com a jornalista Gabi Tricânico. E na coluna esportiva, você confere os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia. O Brasil segue firme em busca do Hexa. Sexta-feira, 29 de junho de 2018. Inverno brasileiro. Está no ar. Mais uma edição do J Mais ABC. Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. E não é que Joesley Batista aparece novamente como réu e desta vez acompanhado do ex-procurador da República, Marcelo Miller? O repórter Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre este assunto na matéria a seguir. Confira. A Justiça Federal do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público, que torna réu o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e também o empresário e dono da JBS, Joesley Batista. Antes de sair da Procuradoria-Geral da República, Marcelo Miller atuou na Operação Lava Jato, que tem o grupo J&F entre os investigados. A J&F tem no seu grupo a empresa JBS, que tem entre seus donos, Joesley Batista. Miller é acusado de receber R$ 700 mil para usar os conhecimentos e o acesso que tinha da Procuradoria-Geral da República para obter informações privilegiadas e, assim, ajudar a JTF a fechar o acordo de delação. E o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi levado nesta semana para uma cela isolada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, por ter desrespeitado um agente penitenciário durante uma revista pessoal, conforme informou a Subsecretaria do Sistema Penitenciário. Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Distrito Federal, Sr. Leandro Alain, Gedel desobedeceu a uma ordem para fazer um procedimento de rotina. Ele não soube dizer qual teria sido a determinação. Em razão do episódio, informou o sindicalista, foi feita uma ocorrência administrativa e o ex-ministro foi encaminhado imediatamente para uma cela isolado dos outros nove detentos que dividiam o espaço com ele. Desde setembro, Gedel está em prisão preventiva determinada pelo juiz Vansley de Souza Oliveira da 10ª Vara Federal, lá de Brasília. Ele foi preso depois de a Polícia Federal ter apreendido na Operação Cuibono apenas 51 milhões de reais em dinheiro que estavam distribuídos em malas em um apartamento supostamente utilizado pelo ex-ministro, lá em Salvador. Na solitária, Gedel não terá direito a banho de sol, não poderá receber visitas pelo período que durar o castigo, com exceção dos advogados. O castigo pode durar até 10 dias, mas o tempo em que Gedel ficará na chamada solitária dependerá de decisão de Vara de execuções penais. Olha, na atual situação onde tudo fica mais caro e pesa no nosso bolso, um dinheirinho extra é sempre muito bem-vindo. E para muita gente, o saque do abono salarial do PIS-PASEP veio em boa ola. Porém, terminou nesta sexta-feira o prazo para os contribuídos sacarem este valor. Confira agora aqui no telão um pouco mais sobre esse assunto na reportagem da Isabel Rufino. Terminou nesta sexta-feira, dia 29, em todo o país, o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2016. E segundo o Ministério do Trabalho, o prazo não será prorrogado. Ainda segundo o Ministério, no balanço mais recente, pelo menos 2,2 milhões de trabalhadores ainda não tinham retirado o benefício, o que representa 10% do total. O pagamento do abono começou em 27 de julho de 2017, e o valor que cada um tem a receber depende de quanto tempo ele trabalhou formalmente em 2016. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo, ou seja, R$ 954. Quem trabalhou apenas 30 dias terá o valor mínimo, que é de R$ 80. É sempre bom, né? Vale lembrar que os empregados da iniciativa privada vinculados ao Programa de Integração Social, o PIS, sacam o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Para os funcionários públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio de Serviço Público, o conhecido PASEP, a referência é do Banco do Brasil. E temos outro assunto que também interessa muito ao trabalhador. Por maioria de votos, 6 a 3, o Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta sexta-feira os pedidos para tornar novamente obrigatório o pagamento da contribuição sindical. A Corte analisou 19 ações apresentadas por entidades sindicais contra a regra da reforma trabalhista aprovada no ano passado, que tornou o repasse facultativo em que cabe ao trabalhador autorizar individualmente o desconto na remuneração. A contribuição equivale ao salário de um dia de trabalho retirado anualmente na remuneração do empregado para manutenção do sindicato e de sua categoria. Então, está aí, é uma boa notícia para quem trabalha. E agora vamos acompanhar as notícias aqui da região do ABC. Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de São Bernardo do Campo autorizou na última quinta-feira a construção do novo Centro de Atenção Psicossocial CAPES Silvina, localizado na rua Ovaldo Estuche, lá no bairro Selecta. O repórter Gabriel Plaza traz agora todos os detalhes sobre esse assunto. Confira. Essa nova estrutura irá substituir a atual unidade de funcionamento. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, assinou a ordem de serviço ao lado do terreno onde será construída a unidade. Durante o discurso, o prefeito ainda afirmou que o novo CAPES será entregue em 15 meses, ou um ano e três meses. Após este evento, o prefeito Orlando Morando ainda visitou a UBS Selecta, vistoriando toda a estrutura da unidade e ainda conversou com pacientes e funcionários que ali estavam. E agora vamos a uma nota policial. Após denúncia, a Polícia Militar Ambiental fechou nesta semana uma fábrica clandestina de balões na Vila Morelli, em Mauá. No local também foram encontrados 15 pássaros silvestres que eram mantidos ilegalmente em cativeiro, mas foram libertados em seguida pelos policiais. No imóvel, na rua Benedito Emílio de Oliveira, foram apreendidos cinco balões confeccionados, além de alguns acessórios. O responsável pela fábrica, que já é reincidente em ambos os crimes, foi atuado em R$ 75 mil pelos balões e R$ 15 mil pelos pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro. O caso foi registrado na Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, aqui em Santo André. Enquanto alguns não se preocupam com os outros, como vimos aí nesta última nota, outros vivem para fazer o bem. O início do inverno brasileiro de 2018 começou no dia 21 deste mês e vai até o dia 22 de setembro. As regiões sul e sudeste do país são as mais afetadas sempre, com características típicas do inverno. Esta estação é caracterizada pelas temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. Para quem está no aconchego do lar é até gostoso, mas para quem está na rua é muito cruel. E foi pensando nessas pessoas menos privilegiadas que a Prefeitura de São Bernardo do Campo deu início à campanha do Agasalho 2018. Acompanhe agora aqui o recado bacana que a nossa colega Lívia tem aí para você que quer participar. Agora vamos falar sobre algo importante. A época do frio chegou e há várias coisas legais para se fazer durante esse tempo, não é verdade? Mas nenhuma delas é mais legal do que ajudar o próximo. Você sabia que aquele casaco esquecido dentro do armário ou a jaqueta que está apertada e você nem usa mais pode aquecer o coração e o inverno de outra pessoa? Pois é, participe da campanha do Agasalho de São Bernardo 2018. No site www.saumbernardo.sp.gov.br você encontra todos os pontos de doação. Não demore, pois há uma pessoa esperando por você, por seu gesto de carinho. Mas é importante doar roupas em bom estado. Seu ato vai beneficiar milhares de famílias a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade e calor humano. Todas as doações são encaminhadas às entidades assistenciais e serviços municipais com atendimento ao público. Não esqueça, você encontra todos os pontos de doação pelo site www.saumbernardo.sp.gov.br Ou, se preferir, ligue no 011-2630-4046. Campanha do Agasalho, São Bernardo do Campo 2018. Nesse inverno, aqueça o coração. É isso aí. E olha, reforçando então o recado que a Lívia passou, as doações serão encaminhadas às entidades assistenciais e serviços municipais com atendimento ao público. Para mais informações, ligue nesse telefone que você está vendo aí, 011-2630-4046. Bom, e falando em campanha do agasalho e no frio, que está chegando cada vez mais, a polêmica das vacinas tem dado o que falar. Ainda mais porque na região muitas pessoas ainda não se imunizaram. Aqui no ABC, a vacinação infantil não atingiu a meta para diversas doenças e a situação é cada vez mais preocupante. Acompanhe a seguir na reportagem da Bianca Góes, que preparou aqui para a gente. Veja. Dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério Nacional da Saúde trazem preocupações para as autoridades. Nos últimos dois anos, a finalidade era alcançar 95% do público infantil em vacinas no país. Porém, a meta não foi alcançada. E aqui na região do ABC, não foi diferente. A diminuição na procura pelo serviço, que é cedido gratuitamente, é alerta de riscos no retorno de doenças que ainda não foram erradicadas, como, por exemplo, a poliomielite e o sarampo. Comparando o Brasil e a região do ABC, temos os seguintes resultados. Em 2017, a vacina da BCG, que previne da tuberculose, teve cobertura de 91,4% em todo o país. Mas nas cidades do ABC, o número foi menor ainda para as crianças. Em Santo André, foi de 89,57% e em São Bernardo, de 81,74%. Já em São Caetano do Sul e Diadema, foi de 79,62% e 76,81%, respectivamente. Ribeirão Pires foi a de menor índice, totalizando apenas 55,31% do público infantil. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, é outra polêmica e que vem preocupando os especialistas na região. Em Santo André, no ano de 2001, a cobertura chegou aos 84,76%, mas em 2017, passou para 72,52%. Em São Bernardo, o destaque foi para o ano de 2006, que quase atingiu todo o público infantil, sendo 99,3%, mas que teve queda no ano passado, para 84,41%. De acordo com dados de 2013, a cidade de Diadema também registrou diminuições significativas nas imunizações, como é o caso da tripse viral, que engloba cachumba, sarampo e rubeula, passando de 104,31% para 83,26%. A principal justificativa dada para a queda nos índices de imunização se deve ao fato de a nova geração de pais não ter vivenciado os problemas causados por essas enfermidades e, assim, não acham necessário vacinarem os filhos. Preocupadas com a realidade da cobertura vacinal, as prefeituras da região afirmam que tem intensificado a busca daqueles que não estão com a carteira de vacinação em dia. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde alerta que é necessário desmistificar a ideia de que a vacinação traz malefícios, pois é muito comum as pessoas serem contra este procedimento de prevenção, achando que pode justamente causar algum mal à saúde. As vacinas são seguras e passam por rígido processo de avaliação. É no momento de calmaria, quando não há surtos de doenças, que a população deve se vacinar. E ainda na área de saúde, outra notícia ruim, neste caso, lá em Diadema, que promete recorrer na Justiça sobre o pedido de despejo do Hospital Piraporinha. A Prefeitura de Diadema afirmou nesta quarta-feira que pretende notificar o INSS para cobrar o retorno referente ao processo de doação do imóvel, onde hoje funciona o Hospital Municipal no bairro Piraporinha, lá em trâmite desde 2013. O prefeito Lauro Michels, do PV, recebeu o ofício no dia 15 do órgão federal para que o prédio seja desocupado no prazo de 90 dias. Em nota, a Prefeitura destacou que paga aluguel para a utilização do prédio há mais de 30 anos. Além disso, a unidade Porta Aberta atende por dia cerca de 700 pessoas e se consolidou como referência hospitalar para os atendimentos de urgência e emergência nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, clínica médica, psiquiatria e obstetrícia. Já o INSS afirma que o pedido de desocupação trata-se de medida administrativa em cumprimento à orientação dada pela Controladoria Geral da União. Em 2013, segundo o INSS, o Ministério da Saúde demonstrou interesse na compra do prédio, no entanto, a negociação não foi concluída. Além da tentativa de negociar com a União, o Instituto ofereceu o imóvel para que a Prefeitura exercesse direito preferencial na compra e não recebeu nenhuma comunicação deste interesse por parte da Prefeitura. A edição da Copa do Mundo na Rússia deste ano reservou algumas boas surpresas. Alguns favoritos estão fora das oitavas. E aqueles que pareciam mortos, como a Argentina, por exemplo, seguem firmes na competição. Chegou a hora dos esportes na edição desta sexta-feira no J Mais ABC. Muito bem, estão definidos os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. As partidas começam neste sábado. Vamos ver, então, como ficaram os confrontos aqui no telão? Vamos lá. Aqui, olha. No sábado, às 11 da manhã, França e Argentina. Também no sábado, às 15 horas, o Uruguai recebe o Portugal. Domingo, às 11 da manhã, Espanha enfrenta a Rússia. E às 3 da tarde, Croácia e Dinamarca. Depois nós temos a outra chave, com os outros jogos da segunda-feira, onde o Brasil, às 11 horas, recebe o México. A Bélgica enfrenta o Japão, às 3 da tarde. E na terça, fechando essas oitavas, às 11 da manhã, Suécia e Suíça. E fechando de vez, às 3 da tarde, Colômbia e Inglaterra. Então, se programe, pois a semana que vem começa só depois de uma da tarde. E dependendo do resultado do jogo do Brasil, a semana pode começar só na terça. A Copa do Mundo é bem bacana, mas não resolve nossos problemas, não, hein? Então, não para, Brasil. Nós, aqui na TV Mais, não paramos nunca. E, olha, na segunda-feira, o programa Futebol Mais Debate, nós teremos a presença do ex-jogador e ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca. Então, fique muito ligado e você já fica prestando atenção, porque o convite já está feito para você. Segunda-feira, no Futebol Mais Debate, então, a presença do ídolo e ex-jogador corintiano, Marcelinho Carioca. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar nesta quinta-feira o deputado Cassado Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, preso desde 2016 na Operação Lava Jato. Cunha, porém, permanecerá preso em razão de outros mandados de prisão decretados pela Justiça Federal, lá de Brasília e também do Paraná, e em outras ações às quais ele responde por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Ao mandar soltar Eduardo Cunha, Marco Aurélio Mello derrubou uma prisão preventiva decretada pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Nessa investigação, é apurado o recebimento de propina em troca de favorecimento a Ordebrecht e a UAS nas obras do estádio Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014. Nós vamos para um rápido intervalo na edição de hoje do J Mais ABC. No próximo bloco, você confere as últimas notícias sobre a política regional com a jornalista Gabi Tricânico. Aproveite esse tempinho que você tem aí e vá lá no nosso Facebook e também na nossa página, no nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Então não serve aí, nós voltamos em instantes. E agora chegou aquela hora que a população do ABC tem seu espaço reservado para criticar, reclamar ou até mesmo elogiar, por que não? Hora da participação dos amigos telespectadores na edição de hoje do J Mais ABC. Muito bem, para participar deste quadro é muito simples. Mande sua mensagem ou seu vídeo para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, 9-7233-5094 ou pelo nosso Facebook, que é mais fácil ainda, tvmaisabc.com.br Aqui você tem um espaço reservado para enviar críticas, reclamar pelos seus direitos ou apontar alguma coisa que está errada aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Vamos ver então quais são as participações de hoje aqui no nosso telão, acionando aqui o nosso telão com as participações, duas participações. A primeira vem de Santo André, quem manda é o Felipe, mandou via WhatsApp e vamos ver o que ele fala. Oi pessoal do J Mais ABC, estamos com problemas aqui onde moramos, no final da rua Carijós, a altura do número 2857 em Santo André. Vários acidentes vêm acontecendo neste trecho por falta de lombo faixa. Já estou cansado de pedir para a Prefeitura e não obter sucesso. Puxa Felipe, é preocupante porque essas lombadas de alguma forma reduzem bastante a velocidade e claro, evitam atropelamentos e acidentes. Nós vamos encaminhar sim, viu Felipe, a sua reclamação para a Prefeitura de Santo André para que a Secretaria responsável possa então dar uma atenção e até rever essas reclamações e esses pedidos que você já fez. Tá bom? Obrigado, viu Felipe, por sua participação. A segunda é uma denúncia anônima que também veio de Santo André via WhatsApp. Boa noite, está cada dia mais difícil ir para casa em segurança. Os pontos de ônibus estão um mais perigosos do que o outro. Essa semana, cinco meninas foram assaltadas no ponto da Avenida Atlântica por volta das oito da noite. Temos que ir cada dia para um ponto diferente, mas sempre com muito medo. Puxa vida, denúncia anônima, obviamente, porque a pessoa não quer nem se identificar nesse caso por conta de todos esses problemas que estão acontecendo. É muito lamentável e a gente pede aí a ajuda da Polícia Militar para que faça rondas mais específicas nesses horários de pico em que as pessoas voltam para casa do trabalho e tem que ficar concentradas em pontos muitas vezes escuros. Então vão dois pedidos aqui para que a Prefeitura coloque mais iluminação nos pontos de ônibus e que a Polícia faça então mais rondas nesses horários em que as pessoas tomam ônibus para ir para casa. Porque não é fácil trabalhar o dia inteiro e à noite ainda ter que enfrentar vagabunda assaltando, tá bom? Muito obrigado pela participação desse grupo que mandou aqui para a gente, tá bom? Olha, nós vamos agora esclarecer que o espaço também está aberto aos órgãos, empresas ou quem foi citado aqui em nosso quadro para se manifestar, se justificar, se for o caso e principalmente para responder sobre o assunto levantado, tá bom? Mais uma vez nós deixamos aqui o espaço para você participar de uma forma muito simples. Por WhatsApp é 972-33-5094 ou por Facebook TV mais ABC. Não esqueça de deixar o seu nome completo e de onde está falando. Participe, tá bom? E olha só, nós pretendemos conhecer o ABC pelos olhos da população e quem sabe assim consigamos juntos resolver os problemas que incomodam tanta gente. Nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conferir as notícias da política local aqui do ABC com a jornalista Gabi Pericano. Então, não sai daí. Se você quiser conferir qualquer uma das nossas notícias, entre no nosso portal tvmaisabc.com.br ou no nosso Facebook TV mais ABC. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Prefeitura de São Bernardo do Campo promoveu na tarde desta sexta-feira uma coletiva de imprensa onde a Caixa Econômica Federal atribuiu a avaliação financeira da cidade. O evento contou com a presença do prefeito senhor Orlando Morando e também do secretário de Finanças o senhor José Luiz Gavinelli, além dos representantes da instituição financeira e diversos jornalistas. A repórter Gabi Tricano também estava lá e traz agora um resumo do que aconteceu. Uma ótima notícia aqui para São Bernardo do Campo. Confira. O prefeito Orlando Morando anunciou dados econômicos e um balanço do primeiro semestre da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Além disso, a Caixa Econômica Federal participou do encontro com o secretariado e avalizou o equilíbrio das finanças. Segundo a Caixa Econômica Federal no rating apresentado na tarde desta sexta-feira, São Bernardo do Campo possui a nota B positivo. Em 2016, era D negativo. Com esse novo posicionamento, coloca o município com a melhor classificação das sete cidades do grande ABC paulista. De acordo com a superintendência da Caixa, o município está habilitado a solicitar empréstimos sem o aval da União. Os números da Prefeitura são muito claros e essa evolução que o secretário Gavinelli demonstrou é o que a gente analisa de fato. Os números realmente melhoraram e foram fundamentais para essa elevação do rating da Prefeitura. A linha de crédito finiza, que já foi encaminhada pelo município, passou pelo crivo da Câmara Municipal. Serão 120 milhões em empréstimo para subsidiar projetos habitacionais e infraestrutura. A Câmara, de forma muito sensível para as necessidades que o prefeito colocou de reestruturação da cidade na parte de infraestrutura, bem como obras que estavam paradas, então foi muito tranquila a nossa aprovação em relação a isso. E ficamos mais felizes ainda quando o prefeito noticiou para nós que eles estavam negociando, inclusive, a questão da taxa de juros. Como foi falado, geralmente, quando é órgão público, acaba aceitando as taxas que vêm. E o prefeito entrou em uma negociação com a Caixa Federal agora, que eu tenho certeza que vai se concretizar um melhor para São Bernardo. De acordo com o secretário de Finanças, José Gavinelli, foi encontrada no início da gestão uma prefeitura com um déficit de aproximadamente 90 milhões. Eu tinha, na verdade, R$ 0,96 para cada R$ 1,00 de dívida, e hoje eu tenho, não lembro bem, mas acho que é R$ 1,16 para cada R$ 1,00 de dívida. O seguinte, significa então que o que o município fechou em 31 de dezembro, ele tinha condições de assumir todo o seu compromisso. É o que o prefeito falou, isso não significa que estamos com dinheiro sobrando, significa que para cada R$ 1,00 de dívida, eu tinha R$ 1,06 para pagar essa dívida. Ou seja, fechamos com equilíbrio fiscal. Segundo o prefeito Orlando Morando, além das medidas adotadas para equalizar os cofres públicos, programas como a nota premiada, que auxilia o combate fiscal, chegou a 7 mil adesões e realiza sorteios bimestrais. E o PRT, que é o Programa de Regularização Tributária, fizeram a prefeitura aumentar a receita. Se a economia não melhorou a receita, melhorou, é porque as pessoas passaram a pedir mais nota fiscal. Onde é mais fácil da gente medir? É o pagador, pessoa física. Porque você pega a empresa privada, uma empresa de call center, ela vai pagar mais, ISS, se ela contratar mais gente, tiver mais serviço e tal. Na pessoa física, entre o início do programa e o fechamento desse ano, nós esperamos um acréscimo de receita na ordem de 5 milhões. A sonegação fiscal do ISS é muito alta. E eu afirmo, ela é muito alta por falta de hábito. É uma mudança cultural. A nota de serviço, as pessoas não têm ela como algo necessário. A nota paulista virou hábito na vida das pessoas. A nota mil, nós precisamos criar o hábito. E, aliás, pedi ao Pedro Pinheiro, nós queremos melhorar a tecnologia para fazer o lançamento no ponto de consumo do serviço. Quando você pega uma empresa falida, você corta o desperdício, volta a atender o cliente e vender melhor, porque a prefeitura, se comparado com uma empresa privada, o cliente é o contribuinte. Nós somos aqui os administradores. Então, nós tiramos a empresa do vermelho. Um outro assunto polêmico, mas que gerou uma grande economicidade de aproximadamente 8 milhões de reais por mês. Para São Bernardo do Campo, foi a redução do contrato relacionado ao lixo na cidade, mas que não sofreu perca da qualidade, principalmente na coleta seletiva, onde possui 90% de aprovação da população. Hoje, nós estaremos gastando com a PPP em torno de 16 milhões de reais. Hoje, com a PPP no acordo que nós fizemos, na redução, nós gastamos 8,250. E agora, tem um edital publicado, que nós esperamos não passar 11, 12, aí depende das propostas que virão, tem que ver a análise do mercado, que nos dará uma economia entre 4 e 5 milhões para ter um serviço superior ao que era oferecido. Foram aproximadamente 160 milhões economizados com a contenção de despesas e sem prejuízos dos serviços prestados ao cidadão são-bernardense. Além disso, a Faculdade de Direito São Bernardo possui saúde financeira. Em julho, será realizado o processo licitatório para o funcionalismo utilizar aplicativo de celular para transporte, onde acabará com as frotas oficiais, gerando mais economia para o município. Também foram chamados professores para a rede municipal de ensino e aplicado ao funcionalismo a inflação de mais 1% de real do IPCA, data base para aumento de salários. A Prefeitura somente possui um financiamento elevado de 300 milhões que foi herdado da gestão anterior, deixando 1 bilhão e 300 milhões de reais aumentarem o endividamento em 8 anos. Toda execução foi feita com legalidade. Orlando Morando pretende até o fim da gestão subir para o rating a mais da Caixa Econômica Federal. Trabalhando dessa forma vai conseguir sem dúvida nenhuma. Estamos encerrando mais uma semana e você, amigo que nos acompanha, viu quanta coisa aconteceu no cenário político nacional e principalmente no cenário local, não é mesmo? A política no ABC segue com muitas novidades. Chegou a hora de falar de política regional na edição de hoje do J Mais ABC. A jornalista Gabi Tricanico, como de costume, está aqui nos nossos estúdios e traz agora as últimas novidades da semana, já que acabou também, eles entram em recesso agora, né? Pois é, mas já começou a calorada porque acaba de ser deferido o pedido de habeas corpus do ex-secretário de governo da Prefeitura de Mauá, João Gaspar. Como vocês podem ver aí na sua tela, o pedido foi deferido. João Gaspar poderá ser solto nas próximas horas. Essa é uma notícia exclusiva, acaba de chegar aqui para a gente em alguns minutos. Estávamos preparando o nosso boletim, portanto, João Gaspar será solto nas próximas horas. A gente vai tentar conversar com o advogado de defesa. Tudo em primeira mão para o nosso telespectador aqui da TV Mais. E ontem, na Câmara dos Vereadores em Santo André, os vereadores questionaram a diretoria da FATEC sobre a ampliação das instalações devido a um projeto que chegou à casa de uma doação do terreno da Prefeitura de Santo André para a FATEC. Acompanhe. Temos quais os cursos que nós temos dentro da unidade, quais pesquisas nós fazemos. Todas essas citações a gente pôde esclarecer junto com os vereadores. E vocês chegaram no entendimento? Aparentemente, muito bom. Foi muito bom a reunião, muito produtiva. Vou aguardar agora a votação do projeto. Onde é esse terreno? É próximo? O terreno fica em frente ao Choca BC, próximo ao Hospital Mário Cobras. E vocês vão convocar quantos novos alunos? Nós pretendemos que futuramente... Pois é, então, portanto, agora vai para a votação na Câmara Municipal. Santo André deverá ter ampliações e aumentará também o número de vagas para a FATEC. Vamos falar de Ribeirão Pires porque ontem, por estranheza, estava programado, estava na pauta do dia ser votada as contas do ex-prefeito Clóvis Volpe, que acabou não passando, não sendo pautada na agenda de ontem, por um voto que eles tinham acordado ali. Na última hora, o vereador João Lessa, do PSDB, recuou. Como disseram os vereadores, roeu a corda, decidiu não votar, portanto, não daria coro. Para quem não se lembra, na última semana, os vereadores anularam a votação da rejeição das contas do ex-prefeito Clóvis Volpe. E, com isso, essa agenda polêmica ficará para depois do recesso. Vamos falar da instabilidade, voltando a falar da Prefeitura de Mauá, porque também, no dia de hoje, aliás, muitas notícias da cidade de Mauá, como vocês podem ver aí na tela, foi exonerado o chefe de gabinete, Márcio Souza, ele que é o braço direito do prefeito Atila Jacomucci. Esse daí, como vocês estão vendo, esse é o vereador João Lessa, de Ribeirão Pires, e esse é Clóvis Volpe, como nós já vimos noticiado ainda há pouco. Mas, voltando a falar da cidade de Mauá, Viana, que é o secretário de Planejamento, ainda não foi publicado, mas, possivelmente, será exonerado. Márcio de Souza, que é o braço direito de Atila, também deverá ser publicada essa exoneração. Mas, agora, tem uma dúvida, né? Está tão instável essa situação da Prefeitura de Mauá, que, com essa soltura do João Gaspar e o prefeito Atila, aguardando a reconsideração do TRF3, pode ser que tudo mude da noite para o dia. E, também, tem uma informação que, possivelmente, a secretária de Políticas para Mulheres, Andréia Rolim, que é a esposa do prefeito Atila Jacomucci, poderá, também, ser exonerada. Então, assim, essa instabilidade, a gente está confuso. Chega informação, vai informação, a gente deixa tudo em primeira mão para o nosso telespectador. Agora, uma dúvida, né, que a gente tem, será que Carla Morando é a nossa candidata? É candidata do PSDB aqui na região do Grande ABC Paulista? É a candidata mulher da região? Será que sim? Será que não? Ainda está essa instabilidade? Será que o prefeito Orlando Morando já decidiu? Esse tabuleiro da política está sendo montado. Vamos falar de São Caetano do Sul, porque, na semana que vem, o Movimento Brasil Livre, o MBL, protocolará mais um pedido de impeachment do prefeito José Ulricho Júnior. Acompanhe. Bom, como vocês devem saber, o prefeito de São Caetano, Aurí, que foi denunciado, né, por diversos crimes, incluindo aí caixa 2, formação de quadrilha, falsidade ideológica, e a gente do MBL analisou a denúncia do Ministério Público, também analisamos a lei do impeachment, a lei orgânica do município, para saber se ele poderia sofrer impeachment por causa desses crimes. Para quem não sabe, é diferente um crime comum de um crime eleitoral e de um crime cometido dentro da administração. Não são todos os crimes pelos quais você pode pedir impeachment. Mas, no caso do prefeito, é possível pedir impeachment pelos crimes que ele cometeu? Sim. Pois é, na próxima quarta-feira, às 16h30, então o MBL estará protocolando mais um pedido de impeachment. A situação que não está nada boa em São Caetano do Sul, né, porque nessa semana muitas manifestações referente à taxa do lixo, projeto de iniciativa popular que foi arquivado por falta de coro dos próprios vereadores, somente cinco votaram favoráveis à revogação desse projeto, causando uma instabilidade com a população tamanha. Para a gente encerrar, né, o nosso final de semana, tem festa junina em Mauá, amanhã, esse é o último final de semana, amanhã tem Bruno e Barreto com Cetanejo, e no domingo tem Zezé de Camargo e Luciano. E mais uma última informação é que amanhã começam os preparativos para o Festival do Chocolate Ribeirão Pires e tem o concurso da Miss Chocolate, que acontece em todos os anos. Ufa! É, acabou. Mas eu quero perguntar uma coisa para você antes de encerrar. Segunda-feira não tem mais nenhuma sessão nas câmaras, e quais são as novidades que nós teremos para o amigo telespectador de casa? Pois é, agora com as câmaras municipais em recesso, a corrida eleitoral começa, nós estaremos com o nosso link da TV Mais ao vivo em todas as sete cidades do Grande ABC Paulista, fazendo a nossa pesquisa para saber em quem vocês vão votar. Presidente, senador, deputado federal, estadual, governador. Então, a qualquer momento, nós estaremos na sua cidade, na hora do almoço, pode ser à tarde, e com o nosso link da TV Mais, com o nosso jornalismo político, e fazendo essa pesquisa para saber quem são os candidatos que estão à frente dessa corrida aqui no Grande ABC Paulista. Então, você que está em casa, quando você perceber a nossa equipe na rua, com a nossa canoplinha da TV Mais, vá até lá e participe, dando a sua opinião, que é muito importante para a gente. Gabi, bom final de semana, bom trabalho na cobertura da festa de Mauá nesse final de semana. E na segunda-feira, depois do jogo, a gente se encontra aqui novamente na TV Mais. Vai dar Brasil. Boa noite, bom final de semana, ótima noite a todos vocês. Tchau, Gabi. O J Mais, desta sexta-feira, 29 de junho de 2018, dia de São Pedro, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume, à meia-noite e meia, e também às seis e meia da manhã do sábado, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje. Claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br Obrigado a toda a equipe operacional de produção e de jornalismo da TV Mais e também a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite. Bom descanso a todos e como hoje é sexta-feira, vai aquele recado tradicional. Aproveite um sábado e domingo e durma até que o sono e a preguiça acabem. Bom final de semana e já sabe se dirigir. Não beba, hein? Nosso próximo encontro, segunda-feira, às sete da noite. Eu estarei de volta e espero vocês novamente. Tchau, pessoal. Boa noite e até segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí